Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! Meu nome é Julia Muniz, tenho 16 anos e o vídeo de hoje é de comprinhas na Shopee! Eu sei que vocês gostam muito de vídeos de comprinhas, me pedem para eu trazer mais, então não poderia deixar de trazer esse vídeo aqui para o canal. Então eu já te peço para vocês deixarem o like, porque aí eu vou saber que vocês estão gostando e posso trazer mais vídeos como esses. Se inscreva no canal para fazer parte da nossa família, ative o sininho, dê a notificação, porque assim que sair vídeo novo o YouTube estará ativizando e me siga lá nas minhas redes sociais, tá bom? Então vamos para o primeiro pacotinho. Eu não tenho ideia do que seja, do que esteja aqui dentro, nem nos outros, porque assim, é muita encomenda, muita encomenda misterada. Veio essa caixinha aqui, gente, mas até agora também não sei o que é. Veio enrolado no plástico bolha. E aí, gente, é essa esponjinha aqui, olha só. Muito fofa ela. E veio também essa esponjinha aqui, chegou meio amassada aqui, dos lados, mas não tem problema, né, o que importa é o que vem dentro. E veio essa esponjinha aqui, olha. É a esponjinha gota. E veio também esse cartãozinho aqui que eu vou ler para vocês. Muito obrigada pela sua compra. Qualquer dúvida ou problema, entre em contato através do chat, que o vendedor lhe atenderá. Por favor, deixe a sua classificação do produto e siga a nossa loja. Gostei bastante, gente, achei bem fofo, olha só. E essa gotinha aqui também roxa. E agora vamos para o segundo pacotinho. Aqui está escrito frágil, olha, gente. E aqui também, ó, na beirada. Então não sei o que pode ser, não sei. Não sei se é batom, não sei se é rímel. Então vou abrir aqui junto com vocês. Abri aqui e... Meus amores, eu acho que é um primer que eu comprei. Primer pré-maquiagem facial especial para poros. Miniminiza a aparência dos poros e linhas finas. Auxilia na regulação da oleosidade com óleo de orquídea. Olha só o primer. E ele é de 15ml. Gostei bastante da compra. Vamos para o terceiro pacotinho. Eu também não sei o que tem aqui dentro. Eu acho que tem mais de uma coisa aqui dentro desse pacote. E eu vou ver o que é que eu estou muito curiosa. E aí? Ah, gente! É minha bolsinha! Olha só que linda! Minha bolsinha de lado. Eu vou até abrir aqui para vocês verem. Veio bem embaladinha, olha. Ai, que fofura! Olha só. E vem, olha, esse bichinho aqui. Esqueci o nome dele, gente, agora. E aqui dentro vem a corda, né? Para você amarrar. Eu acho que eu vou ter que enfiar aqui e dar um nó. Enfiar aqui e dar outro nó. Eu já pensei que vinha tudo junto, né? Mais a bolsa assim aqui dentro. E eu queria uma bolsinha, né, gente? Para passar o final do ano, né? Porque faz um tempão que eu não compro bolsa para mim. Então, eu estava precisando. E agora vamos para o quarto pacotinho. Eu acho que esse aqui deve ser algum batom ou rímel. Porque dá para ver que aqui é um bastão, né, gente? Mas, não sei o que tem aqui dentro. Os amores, é um rímel, olha só. Está escrito Máscara Mega... Está escrito Máscara Mega Volume. E eu, assim, achei bem grande. Porque na foto estava aparecendo que ele era um rímel pequeno. E acho que eu comprei esse rímel por R$5. E aqui, olha, gente, está escrita a fabricação. Acho que isso é muito importante. Porque está escrita a fabricação 10 de 2018. E validade 10 de 2022. Vou abrir aqui para vocês verem. Abri aqui, meus amorezinhos. Olha só como ele é. Gostei bastante. E agora vamos para o último pacotinho. E agora vamos para o último pacotinho. Vou abrir aqui. Olha só, gente. Eu comprei um batom. Esse batom é o vermelho sedutor. Não está focando, mas... É o vermelho sedutor. E na minha outra compra da Shopee que eu fiz, a passada, eu comprei dois batons. Que era um rosa fabuloso e um violeta tendência. Acho que é esse mesmo. Vamos lá ver se vocês não viram esses outros vídeos de comprinhas da Shopee. Deixo tudo numa playlist, que é uma playlist de compras online. Vamos lá na minha playlist. Que lá vai estar todos os vídeos das minhas compras online. Então, se você não viu, está tudo lá para vocês assistirem, tá bom? Vou abrir esse batom aqui, né? Que eu estou curiosa para ver. Mas esse batom, gente, eu não comprei para mim. Eu comprei para minha mãe. Para dar para ela. Mas eu vou abrir aqui, né? Vou abrir ele. Olha, meus amores, que cor linda! Olha! E na minha última compra que eu fiz, né? Que eu comprei os dois batons. Eu não tinha achado desse vermelho. Porque eu fiquei muito apaixonada também. Confesso que eu vou pegar emprestado. Porque esse batom vermelho é muito chamativo, gente. E eu confesso que eu comprei os dois. Porque o vermelho estava esgotado. A maioria dos batons estava esgotado. Então, só tinha poucas cores. Então, eu peguei as cores que eu não achei feio. Assim, que eu achei o meu gosto. E aí, eu fui e comprei. Mas confesso, ó. Que eu vou comprar um desse vermelho para mim, viu? Então, meus amores, eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Começou a chover agora. Porque eu estou gravando na varanda, né, gente? Eu estou começando a gravar mais no quarto. Mas como a iluminação não estava tão boa, eu resolvi gravar aqui fora. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de comprinha. Se vocês gostaram, deixa seu like. Que vai ajudar muito aqui para o canal. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Para fazer parte da nossa família. Ative o sininho, dá notificações. Que assim que sair vídeo novo, o YouTube estará te avisando. E me siga lá nas minhas redes sociais. Então, um beijo e até o próximo vídeo.